Minha vez de dar o pau Se é que minha opinião importa Já que no passado vocês me fecharam a porta Vou ter que me ouvir agora É que eu vejo muita coisa errada Muito louco na quebrada Sem perspectiva de vida Se envolvendo em parada errada Viajando entre aspas Entrando em um beco sem saída E não dá mais pra voltar atrás Não, sem sossego perdeu a paz Então, uma péssima escolha do passado Resultou no sair Tomou essa proporção Entre becos e viela Nós é rap e é favela Nós é tudo que não presta Na tua boca Mas no meio disso tudo O que eu acho engraçado É que meu rap não sai da sua boca Que ironia né tio Chega a ser absurdo Moleque passou dos 20 Já disse que tá no lucro É que a quebrada nos oferece isso Filho de mãe solteira Já é um dos motivos Tendo que se dividir Entre trabalho e estudo Idade de criança Responsa de adulto Desespero de abrir o armário E não tem nada Nem leite Nem goiabada Nem café Nem bolacha Sem nenhuma regala Isso já vem do passado Posso até assim dizer Que isso é hereditário Ou sua barriga roncando E a panela vazia A consciência pesando E o que você faria? Minha história não comove Aqui nenhum filha da puta De você favelado Se não for a luta Sem pisar em ninguém Sem roubar também Sonhando em vencer na vida Que os anjos digam amém Trabalho honestamente Sou motivo de piada Pra playboy filha da puta Muda ao lado da calçada Vai juntando os requisitos Quando passa aqui no gueto Tenho tatuagem Sou preto Pense de mim o que quiser Pois eu não te devo nada Minhas contas tá paga Minha carteira assinada Minha família feliz Não tem dinheiro que pague Mais um ano se passando Tem churrasco na laje Um abraço nos irmãos Desejo prosperidade Vamos brindar com quem tiver Quem é da quebra da sabe Que aqui não temos luxo Quem tiver nós traça Brinda com copo descartável Também brinda com taça O que importa é que estejamos bem Pra nós curtindo essa quebrada De novo o ano que vem Já que essa porra aqui é Bem mais que um rap fiel LDS escreve História de vida no papel Senta no banco do juiz Ou no banco do zéu O que plantar tu vai colher Inferno ou céu Coisas fora do comum Mas quem sou eu pra julgar Se tive vários motivos pra No crime ingressar Curioso até experimentei Umas drogas e pá Graças a Deus eu me saí Tô aqui pra botar Bomba relógio Questão de tempo Veja a estadística Ninguém se aposenta Levando essa vida Então me diz Pra que se envolver Se no final Tu vai perder Tu vai sofrer Pagar pra ver E a próxima vítima Com certeza mano Será você Eu tô rimando Sobre aquilo que ninguém quer rimar Eu tô falando Sobre aquilo que ninguém Cheguei mais quer falar Já que o rap agora virou comércio Mas esse aqui não tá à venda Tá papo reto Papo reto Papo reto Papo reto Papo reto Legenda Adriana Zanotto